Música O Hospital Nacional Guido Valadares realiza simulação com o incidente vítima massal onde responde para a situação de emergência e visita a Papa Francisco, mais Timor-Leste. O Departamento de Emergência e o Hospital Nacional Guido Valadares colabora o Departamento de Cira-Celo que o Hospital refere. No reto de construção de Sinaim Benetele e FFDTLE no estudante enfermado em UENETELE onde realiza simulação com o incidente vítima massal. Nunebele responde para a visita a sua Santidade Papa Francisco, mais Timor-Leste, e a fulano setembro de Nene. Simulação nune realiza onde antecipa o incidente de Roma, nunebele responde para a situação de emergência em Cira-Celo, que acontece e arrelar. A foi remata a simulação, diretor de assistência clínica do Hospital Nacional Guido Vladares, Ana Maria Pereira Mago Rateten, e o Departamento de Emergências e Menos Recursos Humanos, e o Hospital Nacional se colabora com o Departamento Ciracelo com a ajuda e a situação de emergência cira. Total médico especialista, 62, médico geral mais ou menos 16 pessoas. Agora o dia, não é suficiente, não é suficiente, mas é que a simulação, o setembro agora é que a gente tem. Para o acontecimento, a gente tem o atendimento. Também, no momento, a gente tem a capacidade do sistema, a gente tem, depois, a futura, a gente tem o atendimento para a UDIB, completa, para a UDIB, se precisa, completa. Diretora Nemos afirma, simulação NEM, o INSA, pessoal de saúde cira, belejalo, preparação de acliutânia futuro, do NEM, bele atende pacientes cira, rodia. Quando o acontecimento, a família, espera que a família, bele, coopera com o pessoal de saúde, se não bema que é o hospital, e liu, não moça o pessoal de segurança cira, para bele for tempo, para o pessoal de saúde cira ao hospital, para o atendimento para o atendimento para o paciente. Olha só, nós estamos na O paciente precisa de espaço, então o favor da família tem que cooperar com o pessoal de segurança e saúde para atendimento um dia máximo de concentração de dia com o paciente. Simulação ainda não é, é o hospital, a minha preparação ainda não é, utilizamos, é o hospital, o hospital, a minha nossa nossa suportação parte aqui no Coto. Total funcionário de CIRAN-EB e Departamento de Emergencia do Hospital Nacional Guido Valadares, a motoc Nenulo Ressin Lima, composto de um médico especialista Nenrua, médico Zeral Sanulo Ressinito, médico cubano Nenrua, enfermeiro Tornulo Ressinualu, assistente enfermeiro Nen, Nen, Tito Silva, Celina Lopes, GMN.